Mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou completar Um novo passe Que É uma mãe de Deus Então Coloca Obrigado nos comentários Ela merece Ela gastou mais de 100 reais No jogo Ela merece um obrigado Nos comentários Ela merece Vou aproveitar Pra pegar mais coisa Vamos lá Agora só faltar mais legs Nem vou pegar os emotes Porque eu já tenho É quase tudo De emotes Tem quase tudo De emotes Mas eu vou pegar Só de recordação Que eu não peguei Ainda mais gema Tô gostando Desse novo passe Tá gastando Errei Aqui eu só não vou Pegar os emotes especiais Porque eu já tenho Tudo de emotes Especial Gente Então eu vou ir lá Atrás E ativar O passe Resgatar Ó Tem um monte de coisa Ó Ó Ó Que é animação De roleta Também vou pegar Essa pegada Mais esse emolte Mais tudo isso Mais isso Mais isso Quanta coisa Pra resgatar Né gente Ah não Sem querer Foi na roleta Sem querer Ô Deus Sem querer Na roleta Eu nem tinha Esse pinguim Que sorte De novo Só quero Coisa nova Que eu não tenho Mas Mano Fui quase Na skin Que eu não tinha Véi Aí Realmente Consegui Fantasma Pamparam Batendo no outro Passe Meu Deus Eu não vou pegar Os emotes Aqui Porque eu já tenho Quase todos Os emotes Esqueci De resgatar Isso daqui Muita coisa Esqueci Gente Epa Alguma coisa Que eu não peguei É Coisa que eu nem Queria Tanto Pegasse Gente Eu Consegui Isso daqui Da minha mãe Então agradece Ela No comentário Porque não tem Como se comunicar Só Que Em casa Conversando Com outra Pessoa Sem discord E skype Mas Então O que você Não sabia Então É que Muita coisa Resolução Zero Que é O 50 Porque não tem Gente Eu Já vou Pegar Tudo Me dá Sorte Gente Me dá Sorte Tô Cruzando Os dedos Tá Coisa que Eu até tenho Fazer o que né He he Pelo menos É coisa que Eu Quase nunca Peguei Eu só peguei Por uma vez Isso até que faz Um pouquinho Sentido Mas pra mim Nunca faz Aí Uma bruxinha É que eu não tenho Antes Eu Cliquei Na coisa Que Eu não Peguei Antes Por que Na verdade Eu já Peguei Então Pra Eu Parar Vamos lá Sorte 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 Coisa que Eu ainda Não tinha Melhor Do que Nada Sorte 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 Vai, 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 vai! Coisa nova! Ah, vai dormir, jogo! Muita coisa que eu menti, velho! Acho que isso daqui é o paraíso das coisas que eu não tenho, porque não é possível! Ah, já sabia que eu não ia ganhar coisa mesmo nova? Mano, da Valquíria, velho! Eu nem tinha! Que sorte! Você pode ver que deu uma travadinha. Isso é um sinal que vai vir coisa que eu não tenho no futuro. Isso é um sinal. Eu acho. Imagina se eu ganhe mais especial do nada. Aí seria sorte demais. Ah, coisa que eu já tinha. Melhor do que nada, né? Gente, eu não vou pegar essa parceira, porque eu já tenho quase... Na verdade, eu tenho todos os emotes especiais. Vamos lá. Sorte, 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 sorte... Sorte, 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 sorte... Sorte, 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 sorte... Ah, duplicado. Fazer o que, né? Personalizar emotes. Gente, eu vou colocar... Gente, eu vou colocar... Gente, eu vou colocar... Vou colocar esse emoji hippie. Porque, na verdade, eu vou colocar esse boom E animações de vitórias Esse é um update de Halloween Nem faz tanto sentido assim Na verdade, eu vou nesse Isso aqui Ih, pegadas Eu tenho quase todas as pegadas Mas, no futuro, eu vou Dessas pegadas Gente, ó Olha essa coisa aqui Isso daqui é doce, meu amigo Inclusive, então eu vou colocar De slime Na verdade, de doces Porque tem a ver com Halloween Eu quero as skins tudo Gente, só não tem essa skin aqui Establa Estim Não sei como traduzir isso Olha o daquilo interno Olha o daquilo interno Melhor skin pra mim Será que essa parte aqui Será que conta como objeto? Será? Gente, eu só vou pegar essa rasteira aqui Gente, peguei tudo, né? Completei 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 Eu tenho muitas fichas estando ainda Então Eu vou rezar pra quem vinha coisa nova Vai, 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 vai Sorte, 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 sorte Sorte, sorte, sorte Ah, quase foi o Einstein Einstein Foi quase o Frankenstein Ah, foi quase essa Ah, até que é boa essa Será que eu ganho mais especial? Será? Será que em alguma dessas eu ganho mais especial? Será? Será? Depois eu vou colocar na Índia E depois eu vou colocar a língua de Japão Mano Mano, foi coisa Sorte pra caramba, velho Que sorte foi essa? Muita coisa pra pegar Nas skins Coisa que eu ainda não tinha, velho Sou Deus, isso Tudo isso daqui eu não tinha Tudo isso Meu Deus Que sorte Vou colocar no servidor da Índia aqui Né, fazer o que? Índia Índia E idioma Esse daqui Indonésia Porque assim tem mais sans Sans Não sei falar isso Tem um Tem mais por cento De eu conseguir uma especial Vamos lá Sorte, 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 sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Sorte, sorte Mano Mano Que menininho, velho Eu tenho a da banana Mano Foi quase, velho Foi quase uma especial Eu só quero coisa especial, jogo Não quero nada, só especial Ah, eu já tinha, né? Melhor que nada Eu só quero coisa que eu não tenho Só isso Coisa que eu quase não tinha, velho Apareceu Ih, agora só dá para dois giros Vamos lá Sorte, 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 sorte Sorte, 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 sorte Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte, sorte Sorte Ah, coisa que eu tinha Aqui é a né Vamos lá Sorte, sorte, sorte Sorte! 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 Mano, foi quase especial, velho! Vamos lá. Sorte! 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 Mano, é só um giro. Tem que vir especial, velho. Tem que vir! Agora não adianta mais rezar. Agora vai ser a famosa coisa do giro. Isso não é a famosa coisa do giro. Coisa que eu não tinha, velho! Que sorte! E depois que acabar a minha fecha com tudo isso de coisa... Então eu vou ser que fazer um Deus disso. Eu nem sei porque eu tô falando de Deus. Eu montei um monte de esqui, velho! O que eu vou fazer com todos os troços de esqui que eu não tenho? Vai jogar no lixo? Eu só quero coisa nova, jovem! Coisa nova! Eu só quero coisa que eu não tenho! Só isso! Só isso! Três coisas que eu não tinha. Inclusive... Então... Será que dá pra... Não tem uns dois ao mesmo tempo. Como que não é doido? Coisa do Nikofs, velho! A skin do Nikofs! Como isso é possível? É uma das skins mais raras do jogo! É quase impossível! Oxi! Como que isso é possível, velho? Como que isso é possível? Meu Deus! Mas de novo o quê? Só dois e um giro? Oxi! Meu Deus! Duas skins... Duas mesmas skins... Em uma das mais raras do jogo! É quase impossível! Mano! Mano! Oxi! O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá! Foi quase! Foi quase! Vamos lá! Sorte! 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 Eu quero coisa que eu não tenho! Só isso! Ó! Coisa que eu quase não tinha! Coisa que eu não tenho! É quase impossível isso! Sou! Não fui quase um especial! Vamos lá! Especial! 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 Ah! Vai dormir, jogo! vai dormir jogo só quero coisa que eu não tenho e só isso eu tenho só quero coisa que eu não tenho viu só isso gente eu nem sei o que eu tinha mas agora eu tenho bem poucas aqui em época para conseguir bem pouca eu já consegui as duas nova vai dormir é melhor botar para carregar logo quando acabar esse giro aqui já tá com pouca bateria mas não é possível coisa nova a gente já acabou esse giro aqui eu vou encerrar esse vídeo aqui e tchau e aí e aí